Ai, amor, tô muito ansiosa pra conhecer a minha sogra. Será que ela vai gostar de mim? Claro que vai. Quem que não gosta de ti? Eita, vai gostar da mamãe. Ela é muito legal, muito legal. Oi, mãe. Olha só, mãe. Vim trazer aqui minha namorada pra senhora conhecer. Ah, meu filho, que linda. Senta aí. Senta aí, amor. Senta aí. Meu filho compra um lanche pra menina. Ah, é? O que você quer, mãe? Compre qualquer coisa e vou ficar aqui só conversando com a minha sogra. Tá bom, vou se conhecendo aí, hein? Minha filha, te sai do relso. Por quê? Porque ele não presta. Onde mesmo ele dorme com uma mulher aí no quarto? Eu não acredito que ele fez isso comigo, esse safado. Vai-te embora. Eu vou me embora, não quero nunca mais ver a cara dele. Sai, 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 sai. Ei, mãe, cadê a menina? Ela foi embora. Mamãe, o que foi que a senhora falou pra ela? Eu não falei nada. É uma menina toda estrela, levantou e foi embora. Olha esse safado, já tá me ligando. Oi. Ei, amor, o que foi que aconteceu? Por que você foi embora? Voltei que você não tava. Te sai de amor, cara. Tua mãe me contou tudo que eu tava dormindo com uma mulher no quarto. E não me procura mais, não me liga. Mas rapaz... Ei, mãe, a senhora foi falar pra ela que eu dormi essa noite com uma mulher dentro do quarto. Eu falei, tu não dormiu com uma mulher lá dentro do quarto? Mas era a vovó, mãe. A senhora sabe, ela foi dormindo no meu quarto porque o quarto dela tava só goteira. Pois é, era uma mulher, só não disse que mulher era. Eu ontem tive tanta sorte...